E a palavra em Mateus 25, versículo 1 diz assim, Então o reino dos céus será como dez virgens que pegaram suas vamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco prudentes. As cinco insensatas não levaram óleo suficiente para as vamparinas, mas as outras cinco tiveram bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito, Vejam, vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas vamparinas, Então as cinco insensatas pediram às outras, Por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas vamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam, Não temos o suficiente para todas, vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então, as cinco que estavam preparadas, entraram com ele no banquete de casamento, E a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras cinco voltaram, Ficaram de fora, Chamando, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu, A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, Pois não sabem o dia, nem a hora da volta. A cerimônia de casamento é geralmente precedida por um ritual. E cada cultura tem um ritual. Aqui no Brasil, a noiva costuma, geralmente, usar apenas um vestido e branco. Lá na China, para vocês terem ideia, A noiva, ela usa três vestidos. Mulherada, já imagina, Se você demora quase um ano para escolher um vestido de casamento. Imagine escolher três. E pais da noiva, imaginem pagar três vestidos. Na cultura grega, Eles costumam quebrar pratos. Cara, fantástico isso, né? Fantástico. Eu estou até querendo estibular aqui, Massão. O dia que o Tiago casar, A gente quebrar algumas coisas. Vamos, gente. Bora, bora. Eu vou quebrar. Eu vou quebrar. Acerta? Pelo menos uns dois copos eu quebro. Mas, o casamento, ele tem um ritual. E, na época de Jesus, Não era diferente. Além de todo o preparativo, As festas, elas duravam cerca de sete dias de casamento. Imagina você organizar um casamento que dura sete dias, Massão. O trampo que deve dar. Na cultura judaica era assim. E lá, na cultura judaica, A noiva e as suas damas, né? As suas convidadas, as suas amigas, Elas esperavam o noivo vir buscá-la. Era o ritual dela. Então, eram entregues lâmpadas, Na mão das damas. Cada uma tinha que trazer o seu próprio óleo. E tinha que trazer óleo de reserva, Porque, normalmente, era longe o percurso. E a lâmpada apagava. Eu fiz um estudo, Que a gente tem a impressão, Que é daquelas vamparinas, né? Da época, né? Aquelas vamparinas que você vai pôr no azeite, E ele vai vindo. Mas, naquela época, Dizem os estudiosos que, Não existia ainda a lamparina, Mas elas usavam tochas. Era como se fosse uma tocha. E quando você colocava no azeite, E acendia ela, Aquela tocha, ela durava 15 minutos. E ela se apagava. Então, imagina como era a preparação, Para que você pudesse acompanhar o noivo. Para buscar a noiva. O quanto de reserva você tinha que ter. O quanto preparado você tinha que ter. Porque eu acredito que, ao longo do percurso, Várias vezes, A lâmpada apagava. E você precisava reacender ela. Então, essa daqui, Era o ritual judaico. E, a palavra que diz que, Existiam 10 virgens ali. 5 prudentes, E 5 nécias. 5 que não, Imprudentes. 5 que não se preocuparam, Com o detalhe, De ter o óleo reserva. Ter o azeite reserva. E a palavra diz que, Elas não puderam entrar. Você já ficou de fora de alguma coisa? Quantos aqui já ficaram de fora de alguma coisa? Eu estava conversando agora de manhã com o Maurício. E com o João. Eu falei para eles, Ontem, Eu tive que lidar com uma frustração. Porque eu estava programado, De estar com um grupo de amigos, Aqui da igreja. E, Não conseguiria. Porque eu ia de carona com um amigo, Esse amigo passou mal. E a gente não conseguiu ir. E eu tive que lidar com essa frustração. Eu fiquei de fora. De tudo que eles passaram lá, Ontem. Mas, Eu me convenci que tem coisas que eu não controlo. Não é verdade? Então, Eu tive que me lidar com essa, Com essa frustração. E a palavra diz aqui que, Elas não puderam entrar. E a quem a gente pode comparar com as virgens hoje? Nós podemos nos comparar a nós. A eu e você. Aos crentes. Aqueles que aceitaram Jesus. Aqueles que estão à espera do noivo. Prudentes. São pessoas que tem juízo. Que são equilibradas. Que são sensatas. Aqui no texto fala que são aquelas virgens que se prepararam. Que levaram provisão de óleo. Para caso precisasse. Acaso faltasse. Acaso acontecesse alguma coisa que estava fora do controle delas. Como o atraso do noivo. Insensatas. Foram aquelas. Que são desequilibradas. São irresponsáveis. Aquelas que não se preocupam. Aquelas que saem fazendo. Aquelas que acham que sempre vai ter alguém para socorrê-las. E para ajudá-las. E uma outra coisa muito interessante nesse texto é o azeite. O azeite é a reserva. Ele simboliza a prudência. Ele simboliza a vigilância. Ele simboliza a presença do Espírito Santo. E é bem interessante porque. Eu fui olhar no Velho Testamento. E no Velho Testamento diz que. Usava-se azeite nos candelabros. Azeite. Nos candelabros. Nas lamparinas que ficavam dentro do tabernáculo. E aí eu fui um pouquinho mais a fundo. Para saber qual tipo de azeite usava. E eu descobri que não era qualquer azeite. Que se usava naquelas lamparinas. Mas era a primeira extração. Levava as luvas para o alagar. E lá ia prensando. E a primeira extração do óleo. Era esse usado. Como símbolo de prioridade. Como símbolo de pureza. Como símbolo de. Não vamos oferecer qualquer coisa ao nosso Senhor. Vamos oferecer o melhor. E esses azeites que mantinham. As lâmpadas acesas no tabernáculo. A pergunta que Deus quer fazer para nós hoje. É. Como está a sua vasilha. De azeite. Como é que está a sua vasilha. Existem só duas pessoas que sabem como está a sua vasilha. Você. E Deus. Porque dele nada conseguimos esconder. Como está a sua vasilha hoje. Ela está cheia. Ou ela está vazia. Você está agindo como o crente prudente. Ou você está agindo como o crente imprudente. Algumas recomendações que eu quero trazer para você aqui esta manhã. Na verdade não são algumas. São três recomendações. Que eu quero trazer para você hoje. Uma delas é. Todos nós vamos encontrar com Deus. Todos nós vamos encontrar com Deus. Isso é algo que não está no seu controle. E eu quero te dizer uma coisa. Que se o pecado te afasta de Deus. Nem o teu pecado vai te afastar desse encontro. Quando Jesus voltar. Inclusive talvez você esteja em um dos primeiros bancos. Todas as dez virgens. Elas saíram a encontro com o noivo. O texto diz que elas saíram. Elas foram. Houve um movimento de ir. Elas não estavam ali esperando. Elas foram. E a gente precisa destacar que teve essa diferença. Todas tiveram a mesma oportunidade. Todas foram ao encontro. Mas umas tinham a reserva. E outras não tinham a reserva. Eu creio que somente esse aviso. Que todos nós vamos encontrar com Jesus. Já bastaria. Para eu e você. Gerar temor no nosso coração. E sairmos correndo atrás de Deus. Só de eu pensar. Que eu vou encontrar com Ele. Meu coração aqui já começa a latejar. E eu quero correr para o encontro dEle. Imediatamente. O profeta Amoz. Ele deu um recado para a nação de Israel. Ele disse. Preparar-te Israel. Para encontrares com o teu Deus. Preparar-te Israel. Para encontrares com o teu Deus. Você já participou de algum evento importante? O que você faz quando você tem um evento importante? Você se prepara. Ou você vai de qualquer jeito. Você busca colocar uma roupa legal. Você busca tomar banho. Não é verdade? Se você for falar. Você busca se preparar para falar alguma coisa. Você procura conhecer o ambiente que você está indo. Aqui a palavra está dizendo que todos nós vamos encontrar Deus. E nós precisamos. Encher a nossa vasilha com azeite. Sermos prudentes. Porque a reserva. Ela precisa nos acompanhar. Nós não podemos ficar no meio do caminho. A segunda coisa que eu quero trazer para vocês aqui. É que nós devemos nos preparar. Eu e você. Nós precisamos nos preparar. As lâmpadas. Precisam ter azeite reserva. Porque senão nós vamos ficar de fora. E uma coisa gente. É. Lidar com algumas frustrações. Deus tem propósitos para nós. Deus tem chamado para nós. Mas Deus quer. Acima de tudo. Que nós. Possamos chegar. Ao final da corrida. Deus quer que a gente chegue ao final da corrida. E não chegar no final da corrida. É uma frustração. Que eu e você. Não vamos conseguir lidar. Você já pensou? Tudo que você fez. Tudo que você foi transformado. Toda a sua vida aqui. Chega lá no final. Você não entra. Você fica de fora. Essa é uma frustração. Que não dá para lidar. Porque não vai ter mais jeito. Então Elton. Como nós. Como nós aqui podemos nos preparar. Sabe como nós podemos nos preparar. A medida. Que nós oramos. Que nós jejuamos. Que nós lemos a palavra. Que nós consagramos nossa vida. Que nós renunciamos ao pecado. A medida que a gente vai fazendo isso. Nós vamos se enchendo. Nós vamos colhendo. É como se fosse isso aqui. Um copo vazio. Um copo vazio transparente. Essa é a nossa vida. E conforme você vai orando. Você vai recebendo um pouquinho de óleo. Conforme você vai jejuando. Você vai recebendo mais um pouquinho de óleo. Conforme você vai lendo a palavra. Você vai recebendo mais um pouquinho de óleo. Conforme você vai evangelizando. Você vai recebendo mais um pouquinho de óleo. Conforme você vai ter intimidade. Conforme você vai sendo cheio. 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 A sua vida começa a transbordar. E esse é o plano de Deus para mim e para você. Deus não quer te encher com gotas. Deus não quer derramar na sua vida. Colheradinhas. Deus tem vazias e vazilhas. Para derramar sobre a sua vida. Deus não quer que você fique apenas cheio. Deus quer que você transborde. Deus não tem intenção apenas de te encher por dentro. Ele quer te encher por fora. Ao ponto que você transborda. Deus está falando hoje a cada um de nós. Nós precisamos nos preparar. Porque Ele vai voltar. Ele está voltando. Basta você olhar os acontecimentos. As Nécias. Elas esqueceram de uma coisa muito importante. Elas esqueceram do azeite. É uma mensagem simples. Elas esqueceram do que era mais importante. Do azeite. E por isso elas ficaram de fora. E a terceira coisa que eu quero trazer para o seu coração. Finalizando aqui. É que nós não sabemos o dia que Jesus virá. Fato é que nós estamos a cada dia nos tornando pessoas mais imediatistas. Não é verdade? Tudo é para agora. Tudo é para já. Tudo vamos. Eu lembro quando eu era pequeno. Eu gostava de assistir Jetsons. Quantos aqui gostavam dos Jetsons? Eu achava aquilo muito louco. Eu falava. Mano. Os caras falavam por vídeo. Os caras enfiam o negócio. Numa máquina. Ela aperta. A comida sai. A comida descongela. A comida tal. E hoje. Eu olho para milhões de coisas. E falo. Nossa. Eu estou vivendo na época dos Jetsons. E a palavra que. Como a gente é muito imediatista. Tudo é para agora. O presente é que importa. É agora que vale. Hoje em dia. Se você quer ofender alguém. Você precisa só falar uma palavra. Sabe qual que é essa palavra para você ofender alguém? Você fala assim. Oliver. Espera. Espera. Ofendeu. Quantos aqui são pais? Fala para o seu filho. Espera. Espera filho. Espera. Espera um pouquinho. Mano. Você quer ver um homem morrer. Lá em casa. Quando eu falo. Espera para o Henrico. Como espera? Não. Como não? Não. Tem que ser agora. E vamos. E vamos. E isso que é uma coisa muito interessante. Porque na palavra. Diz que todos tiveram oportunidades. O noivo demorou. E eles foram tomados pelo sono. E adormeceram. Elas adormeceram. Elas dormiram. E eu me lembro de uma passagem. Quantos aqui conhecem a história de Eutico? Eutico era um jovem. que estava em um lugar como esse. Vendo o Paulo pregar. A palavra diz que o Paulo pregou, 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 pregou e foi. E caiu nas horas, caiu na noite e foi embora pregando. A palavra diz que aquele lugar estava cheio, estava abafado, estava quente. Eu acho que a pressão deve ter caído. Ele encostou na janela e sentado na janela lá talvez para pegar um arzinho. E a palavra de Deus diz que Eutico dormiu durante a pregação. Eutico caiu da janela. E a palavra diz que ele morreu e caiu na janela. Essa história de Eutico fala a mesma coisa do que essas jovens. Nós não gostamos de esperar. Você viu que coisa maluca? É uma coisa muito louca que a gente precisa virar a chave na nossa mente. Eu e você, nós somos imediatistas. Nós gostamos das coisas para agora. Mas as coisas que são importantes, nós falamos para ela, espera. A gente procrastina. As coisas importantes a gente deixa para a última hora para resolver. A gente deixa para a última hora para fazer. Mas as outras coisas é para agora, é já, bora, bora fazer. Mas o que é importante, a gente fala, espera. Eu oro depois, não é Marçal? Oro depois. A jejuar? Jejuo depois, quando der. Poxa, esqueci de jejuar. Comi chocolate. Somos imediatistas, mas as coisas importantes nós esperamos. Tem uma historinha, e eu estou caminhando para o final aqui, para finalizar. Tem uma historinha que eu ouvi essa semana, e eu acho que ilustra bem algumas coisas. Bem simples a história. Diz que o diabo chamou três demônios. Que ele queria conferir se os caras estavam na hype. Estavam no level 10 para influenciar a terra. Aí chegou para o primeiro demônio e falou. Demônio 1, o que você vai fazer para as pessoas virem para o inferno? O demônio virou para ele e falou. Ah, eu vou falar que Deus não existe. Eu vou enganar eles dizendo que Deus não existe. O diabo falou. Ah, uma boa. Mas você não vai alcançar muita gente. Vai ter uma parte aí que você não vai conseguir enganar. Ô demônio 2, o que você vai falar? O que você vai fazer? Ah, eu vou falar que o diabo não existe. Que o diabo não existe. Aí o diabo falou. É, você também vai enganar bastante gente. Mas não vai ser por completo. E você, terceiro demônio? O que você vai falar para eles? Eu vou falar... Que não tem pressa. Que eles podem deixar tudo para depois. Que Jesus vai demorar para voltar. O diabo olhou para ele e falou. Ué, você vai levar bastante gente. A mensagem que eu quero deixar no seu coração esta manhã. É, não fique de fora. A responsabilidade é nossa. Porque tudo que Deus tinha para fazer por nós. Ele já fez. E entregou o que ele tinha de mais precioso. Por mim e por você. E já deixou a nossa disposição. E nós não podemos ser imprudentes. Porque uma coisa é você lidar com as frustrações. Como a Simone Biles teve que lidar agora. Já pensou? Você se preparar quatro anos. Você ser a top. Na hora do vamos ver por alguma coisa. Por um machucado. Você não poder disputar. Olha a frustração que ela teve que lidar. Agora imagine eu e você. Nós somos chamados para entrar numa corrida. Aonde eu aposto que você já renunciou a muita coisa. Já houve muita mudança na sua vida. Ou talvez você está nesse processo. E aí você vai viver toda a sua vida. E quando chegar no final. Você não vai ter óleo para manter a lâmpada acesa. E você não vai entrar junto com o noivo. E você vai ficar de fora. Por imprudência. E hoje você que está aqui. Presencialmente. Você que está online me ouvindo. Você não vai poder falar para o Senhor. Eu não sabia. Você não vai poder falar para o Senhor. Ah, mas eu não sabia que eu tinha que priorizar. Eu não sabia que eu tinha que ter óleo reserva. Eu não sabia que eu tinha que colocar algumas coisas importantes que eu tinha que transportar. Eu não sabia que você ia voltar. Eu não sabia que eu tinha que me preparar. Você não vai poder falar isso para Ele. Porque hoje é uma mensagem simples. Porém profunda. Porque isso daqui. Essa mensagem. Ela diz. Da volta de Jesus. Ela diz de um dos temas mais importantes. Que talvez eu e você. Temos deixado de lado. Eu e você por vezes. Esquecemos. O porquê estamos aqui. Nós esquecemos o porquê nós começamos essa corrida. Nós aceitamos Jesus. Nós recebemos a lâmpada da salvação. Mas nós não estamos regando ela com óleo. Do que adianta? Se a lâmpada não tem azeite. Ela não brilha. Ela não acende. Ela não dissipa a escuridão. Se você não tem a lâmpada acesa. Você não pode acompanhar o noivo quando ele vier. E sabe uma coisa interessante nessa passagem? É que as nécias não se preocuparam com isso. E quando o noivo veio. A primeira coisa que elas fizeram foi. Empresta. Divide com a gente. Divide comigo o seu óleo. Você tem a mais. Divide comigo. Quer que eu te falo uma coisa? Não vai adiantar. Porque existem olhos que não se dividem. Tempo com Deus. Intimidade com Deus. Não dá para dividir. Eu não consigo morrer para você viver. Eu não consigo morrer para você ser salvo. Porque aquele que tinha que morrer já morreu. E aquele que morreu ele ressuscitou. Então quando você não dá olhar. Não ouve essa palavra. Você não entende que o Senhor Jesus está vivo. Ele vive. Esse é o grande chamado. Essa é a grande boas novas do evangelho. Ele está vivo. E se ele está vivo. Ele vai voltar. E ele vai voltar para buscar eu e você. Mas ele não pode nos encontrar com a lâmpada sem azeite. Porque se ele encontrar eu e você sem azeite. Nós não vamos entrar. E eu e você não podemos ficar de fora. Enquanto eu começava a reunião hoje. Eu estava lá atrás chorando por você. Porque eu não quero que o noivo volte. E eu não veja você lá dentro. Eu não quero que o noivo volte. E você vire para mim. E eu vire para alguém. E pergunte. Divide seu olho comigo. Sabe por quê? Porque eu não vou poder dividir. Eu vou ter que falar para você. Não. Eu não vou poder dividir. E você acha que nós pastores. Que temos uma responsabilidade a mais. Vamos ficar felizes com isso? Como você acha que o nosso coração vai ficar? Por quê? Porque a nossa intenção. Nós nos dedicamos. Como o Tiago fala aqui. Todo culto. Que ele só vem e fala. Eu fico a semana toda. Orando. Jejuando. Fazendo a palavra. Você acha que ele está fazendo isso. Para que ele seja um popstar do púlpito? Ele está fazendo isso. Porque ele se importa com você. Porque nós entendemos. A responsabilidade que Jesus pôs na igreja. E essa responsabilidade não é só minha. Essa responsabilidade é nossa. E nós temos uma maior responsabilidade. Que é sobre a nossa vasilha. Então eu queria agora que você fechasse seus olhos. Que você esquecesse quem está do seu lado. Esqueça agora. Esqueça. É tempo de você ter liberdade. Liberdade. Porque de Deus você não consegue esconder nada. 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 Que você agora comece a falar com ele. O seu pai está aqui esta manhã para te ouvir. A palavra está falando. O noivo está vindo. E hoje o noivo está presente aqui. Pois a palavra dele garante isso. Onde dois ou três se reunirem no meu nome. Lá eu estou. O Espírito Santo está aqui. E o Espírito Santo tem liberdade. Para agir. Para fazer. Para transformar. Para te liberar. Para te impulsionar. Comece a falar com o Senhor. Comece a falar com o Senhor. Se você nunca. Nunca entregou sua vida para Jesus. Se você nunca fez isso. Se você nunca recebeu a lâmpada nas suas mãos. E se você quer fazer isso esta manhã. Faça apenas um sinal para mim. Porque eu quero orar por você. Faça apenas um sinal para mim. Se você nunca recebeu Jesus. Nunca recebeu Jesus. Ou se você já recebeu. Mas por emoção. Que você já recebeu. Porque todos os seus amigos estavam recebendo. E você quer receber hoje. De verdade. Você quer pegar uma lâmpada hoje. De verdade. E você levanta sua mão agora. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Porque eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Então hoje eu estou falando aqui. Só com pessoas que tem lâmpadas. Amém? Você tem uma lâmpada? Levanta a mão. Você já recebeu Jesus? Levanta a mão. Glória a Deus. Então eu queria te dizer uma coisa. Em Apocalipse 7. Versículo 9. Diz assim. Depois disso olhei. Diante de mim estava uma grande multidão. Que ninguém podia contar. De todas as nações. Tribos. Os povos e línguas em pé. Diante do trono e do cordeiro. Com vestes brancas. E segurando palmas. Eu não sei você. Mas eu. Eu quero estar no meio dessa multidão. Com as minhas vestes brancas. Mas para que isso aconteça. Eu preciso me arrepender. Eu preciso entender. Que a partir de hoje. Eu preciso encher a minha vasilha com óleo. Eu preciso dar importância para isso. Então se você. É alguém que precisa se arrepender. Para voltar a encher a sua vasilha com óleo. Eu gostaria que você ficasse em pé comigo. Em nome de Jesus. Fique de pé comigo agora. Em nome de Jesus. Se você quer se arrepender agora. Se arrepender agora. Porque você tem deixado o óleo de lado. Você tem deixado o que é importante de lado. E hoje, nesta manhã. Você quer se reconciliar com o Senhor. Você quer se reconciliar com o Senhor. Você quer dizer para o Senhor. Senhor. Enche-me. Enche-me com esse óleo. Enche-me com esse óleo. Enche-me com esse óleo. Levante suas mãos e comece a dizer para Ele. Enche-me Senhor. Enche-me Senhor com esse óleo. Porque eu não quero ficar de fora. Eu não quero ficar de fora. Eu não quero ficar de fora. Oh, Pai, veja, Senhor, essas mãos levantadas Veja, Senhor, esses joelhos dobrados Nós queremos aqui, Senhor, declarar esta manhã E pedir perdão, 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 Senhor Nós nos arrependemos, porque temos deixado de lado Temos deixado de lado o que é importante Temos deixado de lado, Senhor Aqui é o que o Senhor pede para nós priorizarmos Nós queremos ir até o final Nós queremos ir até o final Senhor, eu te peço no nome de Jesus Derrama, derrama o óleo Derrama o óleo fresco Derrama o óleo fresco Oh, Pai, o óleo, Senhor O óleo, Pai, que nos enche de dentro para fora O óleo que nos limpa de todo o pecado O óleo, Senhor Oh, Pai, da Tua presença Que vai trazer na nossa mente Todas as áreas que nós precisamos nos arrepender E mudar Oh, Pai, no nome de Jesus No nome de Jesus O óleo, Pai, 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 no nome de Jesus Obrigado.